E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Fantasy Warcasts e dessa vez trazendo a explicação das habilidades da Asterende, a Dread. Bom, vamos lá para o personagem. Asterende é uma personagem de tipo pedra ou rock e o seu tipo é o Balance Type, ou seja, ela serve tanto como suporte, como tanque, como dano, ela é boa pra caramba. Vamos lá. O seu campo aqui, o Swamp ou Pântano. Eu confesso que eu não entendi até hoje esse campo dela, já que ela tem muita vantagem em grama. Eu já explico isso também. Suas Pomp são o Ian, o Gato Negro, o Mago Negro, o Moa e o Coelho Branco, o Momo. É engraçado, né? É negro, negro, branco. Vamos lá. Os visuais que ela tem por enquanto, ó, esse aqui é o visual básico dela, não é tão bonito, né? Tipo, a arte dela, se formos ver, é mais bonita. O cabelo dela é grandão e tal, mas vai saber. Então assim, esse aqui que eu estou usando é o Angelic Serend, que é muito bonitinho, ó. Esse Dark Angel é um recolor que foi lançado junto do Awakening dela. É bonitinho, eu só não gostei da asa. E esse aqui, To The Chef Serend, pode é feirinho, mas ele é muito bom, porque dá um de movimento pra ela. Esse um de movimento faz toda a diferença, principalmente em TOD. Bom, o Soul Gear dela, eu não tenho, mas dá pra explicar. A arma dá 400 de defesa e 200 de critical rate e no mais 10, aumenta em 10% a chance de charme da sua terceira skill. Isso é legal pra caramba. Apesar de que com a reformulação... não sei, né? A sua asa dá 200 de esquiva e 600 de counter damage e no mais 10, melhora a sua passiva. Por quê? Ela tem uma condição que com 80% da AP, ela tem algumas melhorias. Com o Soul Gear do mais 10, esse 80 cai pra 50, ou seja, ela sempre tem vantagens. Isso é muito bom, a não ser que caia de 50%. Então, o Soul Gear mais 10 pra ela, a asa, na verdade específico, é essencial pra quem vai usá-la. Runas, pra quem já pegou pode equipar, eu não dei nem upgrade na minha ainda. Vamos lá. Já explicando aqui as habilidades. Entendo, ou enrolando, a primeira habilidade. A primeira eu não sei o que significa, mas a segunda. Vamos lá. Inflige até 135,9% do ataque nos inimigos e tem uma chance de 56% de diminuir o movimento do alvo em 2 por 1 turno. Então, assim, é legal. Principalmente se tiver o Jintz Araja no grupo, o que se beneficia bastante disso aí. Segunda habilidade, Torn Armor ou armadura de planta, sei lá. Vamos lá. Remove um debuff no aliado que estiver no range da skill. No entanto, o alvo dela tem todos os debuffs removidos. O que acontece? Digamos que ela esteja ali no grupinho, 5 personagens no alvo perto, ela use no meio. O alvo que ela selecionou tem todos os debuffs removidos. E todos os outros aliados, inclusive ela, tem um dos debuffs removidos. Então, não é tão ruim assim. É o que a torna um excelente suporte. E aqui o principal. Além disso, casta um escudo que reflete 26% do dano. E faz com que durante dois turnos dê uma cura contínua de 84% do HP. Então, assim, é uma cura absurdamente alta. No vídeo eu mostrei isso daí. Ela literalmente recupera basicamente todo o HP. Por dois turnos, obviamente, renovável. Então, não precisa se preocupar. Isso é o que realmente a torna excelente. Especialmente no continente de Sia. Porque ali tudo, até as flores, removem movimentação e dão um dano extremamente alto, né? Vamos lá. Freely Deadly. Morte Bonita, nossa. É a terceira habilidade. Infelige até 204.8% de dano no ataque do inimigo, no caso. Tem 80% de chance de causar charme. E de OT de 87% por um turno. Lembrando que o Soul Gear dela aumenta em 10% a chance de charme, ou seja, 90%. E de OT, 87%. Isso aqui é novidade, não tinha. Então, o dano contínuo por um turno. Isso é ótimo. Aí agora a parte que eu falei que eu não entendi. Se o inimigo estiver no campo de field, ou seja, grama, ela tem 100% de chance de imobilizá-la por um turno. Então, é meio que, ué, por que não no pântano e sim na grama? Mas tudo bem. Passiva dela. Nível 10. Natural Afinidade com a natureza. Com a afinidade natural. Bom, depende. Ganha 2 de movimento e 14% de HP sempre com o HP... Opa, voltando. Ganha 2 de movimento e 14% de ataque sempre que seu HP estiver acima de 80%. O Soul Gear na mais 10 a asa muda isso pra o quê? Sempre que estiver com o HP 50% ou mais, ganha 2 de movimento e 14% de ataque. Além disso, ela estiver no campo field, que eu não entendi de novo. O seu ataque aumenta em 20%. Eu verei com... Eu mandarei uma mensagem pra Nexon porque eu tô achando que tá errado isso daqui. Tinha que... O campo dela tinha que ser field. Vamos lá. Então, assim, excelente, né? 2 de movimento e 14% de ataque tendo 50% a mais de HP com o Soul Gear. Essa daqui eu não aprimorei, então eu falarei aqui no nível 2, ok? Que é o aumento em nível. Ataca o inimigo no range com 340,6% do ataque e 60% de chance de causar charme por um turno. Levando em consideração que tá subindo 5 em 5, provavelmente no nível 10 é 100%. Não dou certeza, mas é provável. Além disso, se tiver mais de 2 inimigos no range da skill, ela dará um dano adicional de 4% em cima do HP do alvo e ela recupera 60% do próprio HP. Então, ela estará curando-se demais, ok? Então, basicamente é isso. Essa personagem ela é boa pra caramba, especialmente pra grupo em si, a E.T.O.G, não deixem de usá-la. Inclusive em mapas que precisam de suporte, ela entra como suporte também, usando a sua segunda skill. Bom, acredito que seja só isso por enquanto. Espero que gostem, espero que tenha sido útil. Vou ficando por aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar aquela curtida. Falou, grande abraço e tchau, tchau!